Bom dia a todos os que nos acompanham pelo Facebook da Liga Nacional de Futsal. Eu sou Maia Rau, assessora de comunicação de Jotava Futsal. Sou aqui com o técnico Cassiano e com o Capitão Júlio, que hoje participam do bate-papo comigo na LNF. Nós estamos ao vivo aqui no Centro de Defensão UESP de Jotava, Santa Catarina. E você que nos acompanha também pode participar, deixando seus comentários, suas perguntas, que a gente vai repassar aqui para o Cassiano e para o Júlio. Então, bom dia Cassiano, bom dia Júlio. Sejam bem-vindos ao bate-papo comigo. Bom dia a todos. Muito obrigado à Liga Nacional pelo convite. É um grande prazer. Muito obrigado. Bom dia a todos. Acho que essa oportunidade está divulgando a nossa modalidade e a gente fica mais participando e cada vez crescendo mais nesse esporte que é tão apaixonado para todos nós. Então, vamos começar com o Júlio. Fala um pouquinho dessa tua trajetória de Jotava, chegar aqui no Jotava. Você é um jogador bem experiente, né Júlio? Eu fiquei cinco anos. A minha trajetória como adulto começou lá em Pretibanos, em 2001. Aí tive uma passagem também por Chapecó, em 2002. Falando bem brevemente, assim tive uma passagem também por Cicluma, 2004. Daí fui para o Brasil, daí tive uma passagem por um ano, março de 21, com o senador de Nath, que está bobinando essa oportunidade de participar fora do Brasil. Acabei voltando para jogar a Liga Nacional em 2006, na de Aldir. Aí, em 2007, 2008, 2009, também tive uma passagem em Maramã, no Paraná. Depois eu fiquei mais três anos em Joinville, na Crona. Depois eu me transferi para Carlos Guardosa. E os últimos três anos em Concórdia, nesse ano tive a oportunidade de participar do projeto de Ossai. E o Henrique foi determinante para você aceitar esses desafios de defender o Joaçal esse ano? Na verdade, a gente já teve pessoas que eu já tive contato, trabalhei em outros lugares, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande para a nossa festa também. E sabendo como a estrutura, o profissional da equipe do Joaçal Futsal, tem crescimento no Futsal, a gente sabe disso. Então, fez com que abrir essas portas para mim, para ter outros deputados da Liga 2, que estão hoje, A gente está sendo um grande projeto, e se você quiser, com a minha vida, a vida de outros demais jogadores, a importância do projeto, toda vez, vai se beneficiar para o Natal da Liga 2. Faço uma pergunta, então, para o Cassiano, né? Cassiano, como é que se iniciou essa trajetória de treinador? Como é que se iniciou essa trajetória do Joaçal? Como treinador, na época, em 2012, nós iniciamos um projeto aqui pra Sá, o projeto Amador, na semana das 10h30 à meia-noite, com jogadores aqui da cidade. E a gente conseguiu trabalhar, conseguiu jogar campeonatos com amadores e ter algumas participações nos jogos abertos, que foi a fase do livro e a fase do regional. Eu não senti que a gente conseguiu desempenhar um bom papel, e aí surgiu, no final de 2012, o convite de assumir a equipe de Videira, que jogava a primeira divisão, e aí eu fui pra lá, e teve a oportunidade de ser campeão na primeira divisão, que foi muito importante pra mim, não sei se ficaram, assumiu a equipe que tinha jogadores experientes, jogadores rodados, e a gente ganhava o título, e em 2012 a gente já estava com a ideia de iniciar um projeto em 2013 em Joaçal, e aí sim, eu vim pra Joaçal em 2013, e aí a gente começou essa trajetória. E qual a diferença de ser jogador e treinador, qual que é a sua diferença? É, o jogador, ele é mais comunicativo, ele divide mais algumas situações de treino, de jogo, com os companheiros. O treinador, o grande desafio é a parte solitária, o treinador passando o tempo sozinho, pensando, repetindo. Então, creio que seja essa a grande diferença. Júlio, vamos falar um pouquinho agora de Joaçal, né? Você que tem pessoas que tem que ver esse ano. O que mais te chamou a atenção aqui no Joaçal? A gente tem uma torcida bem atuante, bem forte. Qual a diferença da nossa torcida pra outras torcidas do Sábio Brasileiro que você for? O ano passado eu tive vir o ladinho com o Górdia, né? E várias vezes a gente tentou ir pro Júlio Brasileiro, e a torcida foi um grande ponto, e fez sempre a minha diferença aqui dentro, né? O nosso torcedor é um torcedor apaixonado, né? O que comparece nos empurra a todo momento. E isso eu tenho certeza que é o grande diferencial do Júlio Brasileiro. É o sexto jogador que a gente costuma sempre falar. E isso dá uma diferença pra nós, atleta, né? É verdade? Criar algo a mais, a gente sempre precisa nos jogos, né? Então eu tenho certeza que agora, chegando nessas fases da Liga Nacional, que é mata-mata, é uma atmosfera diferente. Nosso ginásio vai estar cheio, o torcedor vai nos empurrar. Tenho certeza que isso vai ser um grande efeito pra nós, se a gente quer ter o objetivo de passar as partes finais. E como é que você nos chamou a responsabilidade como capitão do Júlio Brasileiro? Você sempre tem uma responsabilidade a mais, né? Não só como atleta, mas deixar um bom legado para os demais atletas. E eu, por ser o jogador mais experiente, eu procuro sempre ser um cara justo, né? É lógico que a gente ainda sempre se policiando em determinadas situações, já sempre tentando corrigir os mais novos. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre costumo falar. O jogador mais experiente, ele tem que dar o feedback para os mais novos. Porque ele tem que ter essa responsabilidade pra transferir coisas boas pra eles. E é porque eu já passei por algum determinado jogador, e se me ensinaram, me ensinaram muitas coisas boas. Então, esse mesmo legado que essas pessoas me deixaram, eu tento passar por mais novos. Porque lá na frente, eles vão ser os futuros capitães das regras. Então, eu acho que é uma responsabilidade a mais, é sim. Mas, ao mesmo tempo, a credibilidade, entendeu? Faz você esplanar o pessoal mais responsável. E isso é muito bom. Cassiano, agora, essa semana, a gente inicia as disputas das oitavas do final, né? O nosso adversário, Marlos. E se tu fizesse uma apagação de o seu adversário futsal nessa primeira fase da Liga, né? De que encerrou a primeira fase na oitava posição nova aberta. É, nós iniciamos o projeto de 2018, né? A gente todo ano, bastante grupo, né? Vários jogadores chegaram, elas estão juntos. Na minha concepção, a gente iniciou o ano jogando, fazendo grandes jogos, mas não conseguimos vencer alguns jogos que a gente conseguiu jogar bem. E isso serviu de aprendizado para nós. Porque no momento que a gente perdeu duas, três partidas seguidas, em nenhum momento eu percebi que a Nascente sentiu o golpe. Pelo contrário. Ela percebeu que a gente vinha fazendo muitas coisas boas e deu um seguimento. Então, o que a gente tirou de legado nessa primeira fase foi esses altos e baixos que a Nascente teve. Acredito que deu uma casca para nós, porque nós precisamos passar por essas experiências. Nascente realmente joga. Tem um monte de jogadores experientes que passam isso. passam essa experiência que é muito bacana para nós. Mas mesmo assim, no contexto total, a nossa equipe tem uma média de idade de 24, 25 anos. E a gente precisa passar por experiências como agora, que a gente vai ter uma pessoa no carro. Como é que está a preparação da equipe para esse jogo? Não só para esse jogo, mas também para o jogo de volta? Será realmente que ele joga? Está excelente. Eu acredito que o nosso dia a dia é muito bom. Nós temos jogadores muito profissionais, comprometidos, determinados. Eles fazem o ambiente acontecer. Então, todo dia é desafiante, todo mundo busca melhorar dia a dia. Então, a gente sabe que temos um grande desafio para o Sorocaba. Mas também sabemos que a gente vem fazendo grandes jogos. Isso também motiva o nosso dia a dia para a gente se preparar cada vez melhor. Júlio, e essa é a expectativa, né? Como é que está a expectativa do grupo, dos jogadores, para essa decisão contra o Marcos agora, no domingo, mais focado? É um jogo diferente, né? Porque se der a primeira fase, você tem 19, 20 jogos, talvez. E você, se você tem tropeço, você tem o tempo da jogada. Agora não, agora são dois jogos. Está tudo do zero a zero de bola, entendeu? Então, quanto menos você errar nessa fase decisiva, agora é melhor. Eu fico cobrando, exemplo, nós atletas, que agora, nesse momento, a gente tem que ter aquela possibilidade da atleta vencedora. E eu tenho que chegar nesse momento e assumir a responsabilidade e errar o quanto menos. A gente sabe que o erro faz parte da partida. Mas o importante de tudo é após o erro, como que o atleta vai se comportar, entendeu? Então, acho que nessa fase decisiva é muito importante isso. E eu estou muito tranquilo, porque nós temos jogadores acostumados a estirar situação. Então, esses jogadores que estão acostumados a jogar mata-mata na Liga Nacional, eu tenho certeza que vão dar um suporte para mais ou menos. O professor falou agora a pouco, a gente tem uma mescla entre jogadores novos e alguns jogadores mais experientes. Então, essa mescla é boa, entendeu? E vai passando essa tranquilidade para todo mundo. E qual que é a importância de desistir em casa, trabalha, desistir em casa os ideais? Isso é muito importante, né? Porque o primeiro jogo agora a gente vai falar, a gente tem até a possibilidade de abrir uma pequena vantagem contra eles. Porque a gente tem essa pequena vantagem de jogar para dois resultados iguais e na provocação de girão por empate também. Agora, se a gente for para lá e conseguir obter uma vantagem maior ainda, é melhor ainda. Porque a gente vai ter um torcedor de lado, que vai nos apoiar para todo momento. E a gente está acostumado, né? Nada melhor que você jogar no vídeo, que você está acostumado no dia a dia. E qual foi a dor de vocês, né? Qual foi a dor de vocês? Falando em torcida, teve até um comentário aqui do Roberto Luiz. Ele comentou aqui que vai ser torcida de um salense lá em Sorocaba, né? Pra aí, o pessoal da Máfia Azul, né? E qual é o menino de vocês ter essa presença lá, né? A gente está longe, né? A gente está achando que ninguém fosse, mas a decisão, por exemplo, de ter essa presença que o torcedor também vai se alocar. É, isso é determinante, né? Isso é uma coisa rara no Brasil. Esses torcedores nobres, né? Que a gente tem. São pessoas apaixonadas pela edição. Isso é algo que faz com que a gente trabalhe no dia a dia e se dedique cada vez mais. Por eles, pelos nossos familiares, por nós mesmos. Porque a gente faz isso que a gente gosta também. Então, eu acho que isso, o pessoal se deslocar quase meio de nós para lá, eu sei lá. Mas isso é uma coisa nova, né? Para nós. Isso é aquele alva máscara no palco da coleta, que a gente tem que sempre dar aquele pouco não mais. Então, isso é muito bom. Cassiano, tem uma pergunta aqui. O Salah está preparado hoje para vencer a equipe de campeão mundial? Eu vejo assim, Maiane, a nossa equipe é uma equipe que ela vem aprendendo o jogo a jogo. Nós estamos enfrentando uma equipe que está habituada a fazer essas grandes partidas. Como o Júlio citou, nós temos jogadores já que passaram por isso e com certeza eles vão dar uma ideia de progresso daquele grupo. O que nos deixa confiante é principalmente o ano que a gente fez. O Citério no começo do ano não foi agradável para nós. E a nossa equipe que mantém uma postura. Então, eu acredito que através dessas experiências, nos deu uma bagagem. A gente respeita muito a equipe de Sorocaba, mas a gente está muito preocupado com a maneira que a gente está se comportando. Nós pensamos muito no Joa Saba, muito respeito a equipe de Sorocaba, mas nós pensamos no Joa Saba, a maneira que a gente joga, a maneira que a gente acredita que deve ser jogada e continuar fazendo isso. E qual o fator determinante, momentos como esse, momentos decisivos? Então, eu vejo assim, tem da continuidade. O Júlio citou muito a atmosfera, são duas partidas agora que se resumem praticamente a vida nacional, mas você tem sete meses de trabalho. Então, isso tem que ter uma continuidade. E agora, a parte mental é muito importante. Você se sente bem, se sente confiante e continuar fazendo o que você vem fazendo. Eu sinto isso. Eu acho que, acredito que o jogo vai ser na mesma quadra que a gente jogou com o Sorocaba um tempo atrás, vamos jogar dentro da nossa casa, contra uma grande equipe, contra um grande treinador, uma grande gestão, mas, em fim, nós temos que pensar muito no Joa Saba. O que a gente vem fazendo até agora e da continuidade. Mas, através disso, a gente deu a pena que a gente seja capaz de ser muito competitivo como o Sorocaba. Só lembrando, então, que o jogo, o primeiro jogo de ida, né, de Joa Saba, contra o Marcos, vai nesse domingo às 11 horas, com transmissão ao vivo, você pode ver, né, e o jogo que volta no dia 20, aqui em Joa Saba, às 8h15 da noite, no sábado. E o primeiro lote de ingressos já foi todo comercializado, a gente vendeu em menos de dois dias, né, todo o primeiro lote. Então, a expectativa... A expectativa não, é a realidade, é a expectativa cheia. Isso é importantíssimo, né, Cacelo, para a vida. O Julio citou muito bem, o jogador, e a gente tem algumas projeções que a gente fala para o nosso torcedor. Porque você entrar no ginásio lá com 50, 100 pessoas, é uma atmosfera. Você entrar no ginásio com 2 mil, 3 mil pessoas, com torcida organizada. Porque quando está num momento difícil, nós perdemos duas vezes partida, quando a gente chegou no ginásio, no jogo de sessão, com uma récord, a nossa torcida está de braços abertos, esperando o jogador para fora. É porque eu não tenho prensa, passa uma energia, passa uma responsabilidade, um prometimento ainda maior. Então, é isso que a gente tem aqui em Joaçaba, a gente tem que lidar com isso. E falando nessa energia, nessa atmosfera, Julio, qual foi o momento mais marcante da você aqui em Joaçaba, o jogo mais marcante, qual foi o momento mais marcante nessa tua trajetória, nessa temporada aqui em Joaçaba? Ah, em Joaçaba, não tenho dúvida, eu acho que foi o jogo que está numa récord, né. Porque a gente vem com uma adversidade, que a gente não está acontecendo, isso é normal na trajetória de qualquer clube, né. Às vezes você trabalha, trabalha, as coisas não acontecem. Mas acima de tudo, eu acho que a volta por cima disso tudo é o trabalho, né. A persistência, está trabalhando, está acreditando sempre, jamais existir. E isso aqui dentro assim, sempre frisou. Porque a gente, vinha jogando bem, as coisas não iam acontecer. Pô, então vamos trabalhar cada vez mais. Uma hora a coisa vai acontecer, né. E pra mim, o jogo mais marcante foi isso. Porque a gente chegar na porta do ginásio, porque a gente está recebendo o nosso. Vem com todas as adversidades do estado, o que está acontecendo. E eles apoiando o nosso. E eu tirava o Amaz, que fez com que a gente teve a grande vitória aqui. Foi onde foi o ponto de água, que a gente segurava o fim, né. Na Liga Nacional, porque eu acho que daí a gente começou a crescer naquela missão. Isso foi uma ascensão, naquela missão. E pra você, Gerson, qual foi o momento mais marcante, né. Não só nesse ano, mas, qual foi o momento mais marcante pra você como treinador em Joaçaba? Ah, eu pensei que foi a final da primeira divisão, primeiro ano. Porque até então, Joaçaba, eu acho que estava há 4, 5 anos sem ter que participar da cidade. E aí a gente começou a trazer o nosso torcedor, tirar o carinho, a virgibilidade com o nosso torcedor, com a referência. E através daquele título, quando a gente foi campeão fora de Joaçaba, né. Foi em Canoinhas. A gente chegou de Joaçaba, foi recebido com festa, foi uma carinhata. Então foi muito bacana. Foi muito marcante e acredito, ali foi o ponto aperto, a gente conseguiu levar uma Liga Nacional e conseguir essa trajetória bacana. Legal. A gente também participou do Campeonato Catarinense, né. A gente está na vice-viderança, né. Faltou alguma mudada pra conclusão da primeira fase. Como é que a gente mantém esse bom nível na Liga Nacional e no Catarinense? É, a gente costuma falar, então, a gente não costuma escolher jogo pra jogar bem, né. Eu acho que o jogo, no dia a dia, faz com que a equipe venha numa evolução do ano todo. Lógico que é a prioridade na Liga Nacional e o Campeonato Catarinense. A gente teve, por planejamento, saiu de opção Jogos Abertos. Porque a gente não tinha condição de escutar os Jogos Abertos e a Liga Nacional. Então a gente teve a opção popularizada na Liga Nacional. Agora, o Campeonato Catarinense, desde a primeira rodada que a gente entrou no começo do ano, a gente sempre priorizou também, sempre estava nas primeiras colocações. Por que estava nas primeiras colocações? Porque a gente sabe que decidir em casa é um grande ponto positivo, né. Se você chegar no mesmo ano agora, ter essas condições, trazer o segundo jogo do mata-mata diante do nosso torcedor, isso é muito importante. Então, acho que esse bom nível que a gente mantém na Liga Nacional, que está brigando com as primeiras colocações para a Liga Nacional e para a Liga Nacional, faz com que o clima cada vez fique mais gostoso, cada vez a gente esteja com mais a criança da nossa equipe. Isso que tem ganho é nós, o torcedor que já sabe, com todo mundo. E na tua opinião, sobre o futsal de atendimento, tu acha que ele está à frente dos demais competições do país? Eu acho que está muito equilibrado, sabe, mas tem grandes equipes aqui, disputam a Liga Nacional e disputam o Campeonato Catarinense. Então, não tem muita diferença, sabe. Tem os outros campeonatos que eu já participei, por exemplo, no Campeonato Catarinense, existem mais jogos, realmente, joga mais. Só que no Campeonato Gaúcho eu participei também, também isso não tem grandes equipes. Mas aqui em Santa Catarina, tem você que vai ver, tem Tubarão, tem Jolibir, tem Plumenau, tem Jaraguá do Sul, tem nós. Então, durante o Campeonato, tem um nível altíssimo. Então, tenho certeza que não é o mesmo que o Campeonato Nacional, mas que vale muito, calça. E a sua avaliação, Cassiano, sobre o Campeonato Catarinense, sobre a nossa posição hoje, que a gente está lá em cima da tabela? É, no tanto, duro disputado, os três e cinco equipes que jogam a Liga Nacional, que concordam lá para São Lourenço e São Francisco. Equipes qualificadas. Em cada jogo, a gente aprende, vai, o além da disputa que tem, a competitividade que tem. Mesmo, eu tenho nove equipes, somente. O meu jurositou o Paranálogo, a gente tem a três equipes do Paranáense, mas é um campeonato muito disputado, com a qualidade técnica, tática muito boa. E você tem que ter uma entrega. Não tem como você ser competitivo no campeonato estadual, se você não tem uma entrega muito grande. Então, acredito que hoje está na segunda colocação e, realmente, os jogadores estão fazendo isso, tendo uma entrega muito grande, com muita solidariedade, com muita humildade. E a gente está conseguindo nossos objetivos. Tem uma pergunta que estamos sem, Cassiano. Se você se espelha... Em quem você se espelha como treinador hoje? Olha, o nosso Brasil é muito rico de treinadores. Então, eu digo assim, olha, muito, um pouquinho de cada um. Claro que o Cassiano tem a sua maneira de fazer a gestão da equipe, de acreditar como deve ser jogado, mas, no espelho, o Maipú, o Xavier, o Ferretti, o próprio PC, que hoje é muito alto no Futsal, com os treinadores que, quando eu comecei, eram referência e continuam sendo referência. E hoje, eu tenho outros. E eu tenho o prazer de ser amigos. Então, o Brasil, que é a nossa vida nacional, está refleto de grandes treinadores. E os campeonatos estaduais, também, tem grandes treinadores. Então, eu acho que, talvez, na minha opinião, na sua opinião, o Brasil nunca teve tão bem servido de treinadores. Então, eu acredito que a nossa condição, qualidade técnica e tática, cada vez vai ser melhor. E já que a gente está falando de treinadores, eu tive uma pergunta aqui, como é que é trabalhar com o Cassiano? Tem que falar bem mesmo, né? Não, eu acho que o grande atleta, eu costumo falar, o grande atleta, ele não tem problema com ninguém, com treinador nenhum. Então, é muito fácil você me treinar. O Cassiano é um cara muito profissional. Então, o grande atleta, como eu falei, sempre vim se dedicar no dia a dia, sempre comprometido, entendeu? Ele não vai ter problema, não vai ter com o Cassiano, não vai ter problema com a Margui e Xavier, não vai ter com o Fé. Eu costumo falar assim, eu tenho 35 anos, 18 anos de futsal. Eu passei por 10 ou 12 treinadores. Eu nunca tive problema nenhum. Só que é lógico, dentro de cada situação, você tem que saber administrar algumas coisas, entendeu? Vai ter dia que ele vai dar um pouco mais a andar, e aí vai ter que ser o dia que você ganha algumas coisas. Vai ter o dia que eu vou dar um pouquinho mais ou não. Então, isso depende de cada tempo, entendeu? Mas é lógico, é o conhecimento, é o dia a dia, de conhecimento na forma que ele trata. Então, o que foi no jogo? E falando agora da Liga Nacional também, você acredita que a Liga Nacional de futsal é uma das mais disputadas do grupo? Não tenho dúvida. Eu tenho certeza disso, que a Liga Nacional é muito competitiva. Você vê, você pega o jogo para jogar contra o primeiro colocado na primeira fase. O jogo é muito competitivo. Aí, supostamente, você pega o último colocado, de novo o jogo é muito competitivo, e se define nos detalhes. Então, a Liga Nacional é uma liga muito equilibrada. Jogo a jogo é um sistema de jogo, você tem que estudar a equipe adversária, porque senão, se você não se preparar, você não consegue ter grandes resultados. Então, isso hoje está em todas as equipes, as equipes estudam, fazem equipe. Então, isso é uma coisa normal. O estudo em cima da equipe adversária está muito compatível nas equipes hoje, porque quase esse equilíbrio, entendeu? E os detalhes são só para o primeiro jogo. E o Jair falou, né, de treinador, de estudar equipe, pensando, qual o seu estilo de deliberar e super deliberar o jogador? Eu me vejo como treinador apaixonado, que busca o tempo todo extrair o máximo do atleta. Eu não escolho treinamento, eu não escolho o jogo. O treinador, o atleta, o treinador, tem que saber que todo dia, muito importante, eu previsava diário. A gente fala muito para eles, de 2018 para passar, a dia em 2019. E o que vai ficar para nós é aprendizado. Claro que a gente almeja títulos, almeja ter sucesso, cada vez mais uma nossa carreira, mas essa entrega, eu não negocio. A gente tem que ser muito claro para eles. A gente negocia horário de treino, negocia folgas, agora, qualquer um que é para treinar, eu dou 100%. Claro, respeitando a condição física, ou clínica de cada atleta, aquele momento, mas se eu to atleta para treinar, eu vou dar 100%. Então, eu só exijo, busco, não é nem exigir, eu busco passar isso para trás. Como é importante, cada um deles, eu vejo esse exemplo, eu vejo assim, o atleta, encantar o seu colega. Porque se eu juro passar uma energia positiva, passar bons exemplos, um outro vai fazer, outro vai passar para outro. Então, o que eu busco como treinador é isso. A gente conseguir passar essa mensagem, da importância de se entregar e se guardar diariamente. E o Jonsalva Jussal, o quadro ali, tem esse momento indivisivo da jornada original, mas ele já está pensando em 2019? Já tem um plan de juneiro? Como é que está isso? É muito dinâmico. Um tempo atrás, eu vejo que as equipes programavam mais, mais em dezembro, início de janeiro. Hoje, não, a gestão já mudou. Então, já acaba o primeiro semestre, o segundo semestre, a gente já está tocado nas decisões, nos campeonatos, os play-offs, mas também tem um cronograma pensando em renovações, contratações, algumas coisas, alguns pontos que têm que ser melhorados. Então, o Jonsalva, como outras equipes, está pensando em 2019, claro, o primeiro nosso objetivo é sempre estruturar financeiramente a equipe e a gente vê quanto a gente tem que ter orçamento para a gente conseguir caminhar de uma forma que a gente consegue. E, Júlio, tem essa presença em jornada exterior? Como é que... É, eu tive uma proposta agora na metade do ano que foi espanha e acabei não aceitando por aquela coisa assim do atleta ser responsável e ser transparente com as pessoas com onde você acerta. Então, quando eu acertei aqui com a sábado no começo do ano para ter contato até o final de dezembro de 2018, eu preferi seguir isso ali. Porque eu acho que o atleta em si, quando ele tem uma boa conduta, amanhã ou depois isso se reflete, né? Então, quanto mais a conduta e a cultura deve ser correta, você acaba lá na frente colhendo os frutos pontos. Eu adito muito nisso. E, como eu te falei, ah, não sei se daqui a pouco eu penso, posso ter uma proposta no final do ano, mas a intenção agora eu estou focado só nas matemáticas da Liga Nacional, nos matemáticas catarinenses que voam uma caça camisa até o final do ano porque onde eu passei eu fiz isso. Isso eu tento deixar para todos porque eu não falo muito mais mal, porque para deixar esse legado bom, eu acho que o profissional na linha do atleta faz a cadeira dele durar muito, muito, por mais que não. e falando do exterior, quem está acompanhando a gente é o Edson, que está fora. Tem uma pergunta aqui, Cassiano, que sentiu essa saída do Edson, que foi jogar no exterior, como é que você vê isso dos nossos jogadores, começaram a ter minhas salas e daqui saírem para jogar em nossos equipes fora do país? Esse é um ponto positivo, Maio, porque no esporte da sala futsal, cada ano, geralmente, sai jogadores daqui para grandes equipes ou para fora do país. Como treinador, claro, a gente sempre quer de grandes jogadores, caso do Emmanuel e do Edson, e eles, além de serem grandes atletas dentro de quadra, também eram grandes atletas fora de quadra, descontagiados. mas, aí eu falo com o treinador agora, um ponto muito importante para nós foi o respaldo do grupo de um. Todo mundo, a gente tem uma conversa com todos, porque nós ficamos com 11 jogadores na linha naquele momento e nós passamos uma mensagem para os atletas que naquele momento a ideia não era trazer mais ninguém, e sim da sequência com jogadores que estão no grupo e tivemos uma resposta fantástica, alguns jogadores que não vi jogando tanto responderam muito bem, outros acabaram crescendo, então, acho que foi um ponto muito positivo para a nossa equipe, ela já era unida, já era unida porque a gente buscou o perfil trazer jogadores comprometidos para fazer parte do nosso projeto. Então, mesmo perdendo dois atletas que tinham uma qualidade técnica excelente e boas pessoas, a gente conseguiu manter uma vez no performance. Júlio, o Edson também mandou um abraço para você, se chamou de Jules, aqui. O Edson é um amigo que eu vivo aqui, um cara muito profissional, aproveitar a oportunidade de parabenizar ele, uma coisa que ele não fez, não que ele não fez, ele ia fazer o gol, mais dentro da história, nesse ano, lá da Europa, não fez porque o senhor não, o rapaz, naquela cotidiana da bola, que é em cima da linha, mas foi um lance que eu já vi ele treinando aqui em Jules, sabe? Então, foi um lance que aconteceu por acaso, um atleta de grande nível treinava para fazer isso, né? Eu acho que os grandes atletas, cada um com a sua parte tática, o seu profissionalmente sabe fazer, e o Edson não cada diferenciado por causa que ele tinha o recurso do trigo. Ele fez isso porque ele treinava, né, no dia a dia, então isso facilitava muito o jogo dele. Você vê, ele chegou aqui, ele conseguiu se captar muito rápido o jogo do sistema do passeado. Por quê? Porque ele entendeu os movimentos do passeando e ao mesmo tempo ele tinha o recurso do trigo. Porque o atleta, além de tudo, o treinador vai conduzir o atleta até um determinado ponto. Chega um determinado ponto, conseguir e a 11 de prova. O Edson não cai, que ele nos ajudava e não nos ajudava o mundo. Na hora que ele saiu, a gente sentiu muito a perda dele, mas como o Cassiano falou, eu vi o Johnny crescendo no mundo, eu vi o Ian crescendo no mundo, o próprio Rolatner crescendo no mundo nessa época final. Então, são jogadores novos que vêm aproveitando a oportunidade que esses grandes jogadores deixaram que não ir lá no meu campeonato. E falando em jogadores, qual que é o jogador mais difícil de marcar hoje na NMF pra você na sua opinião? Olha, na NMF tem vários jogadores difíceis, eu acho que um cara difícil de marcar hoje, ele domina talvez, o que eu acho que o diferencial tem que domina, como eu falei, talvez muitas vezes ele fica com os atletas sem mesmo tocar na bola. Então, e ser um cara que tem que ter uma atenção especial pra ele, lógico que existe outros atletas, mas eu acho que nesse momento talvez seja ele o mais difícil. Cassiano, vamos falar um pouquinho da base, eu não sabia que o Sal balanista muito a base, qual que é, como é que você veria essa importância dessa equipe que está valorizando, de trazer esses jovens para tentar um futuro no futsal? Sim. Hoje nós temos uma parceria com a Fundação de Esportes do passado, com o projeto social, e temos uma parceria com o Zébio, onde o professor Renan Tessia está fazendo um excelente trabalho, colocou a equipe do Sul 16, com a primeira oportunidade de jogar uma competição no nível estadual, está na semifinal, com o sal impressionante, então, a gente fica muito feliz, porque além da gente ser o espelho desses meninos, tem treinadores qualificados na base, crianças que estão empolgadas também para chegar na equipe da junta, e eu vejo isso mais, nós temos que ter um espelho, hoje a gente tem um goro, as gerações, hoje, talvez por ter um produto, com o celular, com o computador à disposição, perderam, talvez, um pouco o encanto pelo esporte, pela cultura, e nós, que somos apaixonados por isso, a gente dá essa oportunidade para os jovens jogar uma liga nacional, e vários jovens da região que mandam mensagens que andam fazer parte do projeto, então, isso eu pedi que seja um ponto muito positivo de uma equipe jogar uma liga nacional, para conseguir envolver uma região, e automaticamente motiva para se criar uma base. e qual é a sua mensagem para essas crianças, para esses adolescentes que estão iniciando uma carreira, que sonham uma carreira artificial? É disciplina, para você ser um atleta de disciplina, ser persistente, saber que você vai ter dias difíceis, porque nós, que somos, trabalhando com o público, a gente trabalha da parte passional, então, a gente vai ser julgado a todo momento, quando a equipe trabalha durante a semana, e chega no jogo, não consegue transmitir aquilo que foi treinado, porque é normal, no jogo da família, as pessoas vão bater duro, mas as opiniões, elas vêm do constantemente, então a mensagem que eu deixo é isso, de persistência, disciplina, confiar muito, no potencial, no aprendizado, que há diariamente. e a tua opinião, qual é a tua mensagem, querendo dar muitas crianças, esse espelho, em você, juradores? Concordo, realmente, com o Cassiano, acho que disciplina, persistência, são dois pontos, primordiais, para ser conhecido em um atleta. Muitas vezes, eu falo particularmente de mim, quando eu comecei lá, em 2000, 2001, passei muitas dificuldades, no começo, mas em nenhum momento, eu pensei em abandonar, eu acho que, o grande efeito do grande atleta, ele está sempre perseverando, e isso, as dificuldades, elas vão aparecer, para qualquer determinada profissão, e o atleta, também, tem que ter um dia a dia, dele muito, tem que ser muito competitivo, então, acho que esses dois pontos, são primordiais, para a sequência da catenação. Tem uma pergunta aqui, Julio, se contaram um pouco aqui, já, não tenho contato, que nem lançaram, o pessoal está pedindo. Não, ainda não tenho contato, na verdade, eu ainda estou, como eu falei anteriormente, eu estou muito focado, nesse matamato da linha nacional, e depois, posteriormente, a gente vai chegar, no meio do matamato, do canal catarinense. Eu tenho comigo, assim, passei em uma equipe, que eu não consegui conquistar título, e eu vim para Joaçaba, tocando esse desafio, com o dedão, para o cara que fosse, falei, com o dedão, o dedão, a gente vai para lá, porque a gente quer fazer, como eu tenho um projeto, para o Joaçaba, para o saldo, ele se torne cada vez, maior, e a gente vem disputando, três competições, aqui no começo do ano, infelizmente, o nosso planejamento, foi o melhor dedo, a gente teve que abrir mão, os jogos abertos, a gente não pôde participar, os jogos abertos, até no catarro, também, a gente tinha as grandes, reais, chances de conquista, a gente abriu mão, para jogar, com os jogos da liga nacional, mas, acho que, acima de tudo, o atleta que tem, o atleta, o grande atleta, o atleta vencedor, ele tem que ter esse limite, ele tem que estar querendo, procurar, chegar nas finais, é lógico, chega nas finais, daí é outra conversa, chega no final, daí, com oportunidade, a gente vai ter outro palco, na cena nova. Então, já que você estava falando, o Nexo, falou que está muito focado, nesse jogo, então, deixa, convite aí, para a torcida, também, para acompanhar, também, para o Sport TV, e para acompanhar, aqui no ginásio, dia 20, também, né? É, já tem uma grande mobilização, né, Maí, do pessoal da região, que já vem procurando, bastante, os ingressos, no nosso jogo de volta, mas, também, aproveitar esse grande torcedor, o torcedor do Juaçal, do Juaçal e a todos os torcedores, os amantes do Juaçal Brasileiro, que acompanham esse jogo, no domingo, no canal campeão, às 11 horas, eu tenho certeza, que quem tem a ganhar, é todos os torcedores, do Juaçal Brasileiro, da nossa modalidade, pessoal, é esse. Caciano, seu convite, também, para esse jogo, o pessoal comércio, vai ter, do lindo, e também, no ginásio, que a gente já ia estudar, aqui, né? É, mas, hoje, a gente vai fazer um, vai enfrentar, como foi citado no início, o campeão mundial, muito qualificado, e a nossa equipe, ela tem jogando bem, ela tem jogando bem, não estou puxando o sardinha, porque eu sou treinador, porque eu juro, eu juro jogador, não, eu realmente estou conseguindo, demonstrar isso. Então, não tem um túmulo, é que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo, a gente vai ser, se for detalhes, vão ver grandes jogadores, então, a ideia é sempre nossa, é, gerar um belo espetáculo, para quem está em casa. Então, eu agradeço, um abraço, o Jardino, o Jardino do Sorocaba, é um grande amigo pessoal, meu, é um prazer, enfrentar ele novamente, e convidamos o torcedor, para, no sábado, dia 20, às 20 e 15, para a nossa região, o Jardino do 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 Jardino, esse nosso sonho, esse nosso objetivo, que é passar, para a próxima fase. A equipe viaja hoje, né, esse ano, viaja hoje a noite, para o Sorocaba, e a equipe compete, para esse jogo do mundo, né? Isso é um ponto apavorável, nos deixa confiante, porque a gente tem o grupo à disposição, e fizemos a semana muito boa na Maiana, isso é importante para nós, como treinadores, a gente sentir que os atletas estão confiantes, estão treinando bem, e precisamos, né, o máximo deles, para a gente conseguir conseguir esse jogo, e eu tenho certeza que o máximo vai acontecer, e a gente, com respeito a equipe do Marcos, sempre essa palavra, mas a gente vai conseguir nosso objetivo. Temos conseguido nosso objetivo, porque o찰 radio carece, né, como o Jardino falou, ele veio para cá para ganhar títulos, e sem poder de ouvir o Adão, ganhar títulos, porque realmente um projeto necessita ganhar títulos, e nesse momento nós precisamos passar para o Sorocaba, para a gente conseguir nossos objetivos. É claro, que o resultado continue lá, é muito bom pra nós, mas também eu acho que esse segundo jogo que vai ser decisivo esse segundo jogo que vai aqui é sem dúvida como a gente acredita que os jogos vão ser muito iguais qualquer vantagem é importante então a gente empatar ou vencer lá, claro seria um resultado extraordinário mas a gente sabe que o jogo que vai definir o nosso futuro vai acontecer dentro da nossa casa a gente jogou 18 rodadas pra gente conseguir essa vantagem então pra nós é muito importante ter o caminho a paciência do nosso torcedor que vai ser um jogo duro com certeza aqui em Joaçaba vai ser um jogo desafiante e nós precisamos que o nosso torcedor entenda a magnitude desse jogo porque vai ser detalhes esses detalhes tem que acontecer a favor de Joaçaba legal, e quem quiser acompanhar aqui só lembrando que os ingressos estão participados eles são vendidos em 5 pontos de vendas aqui em Joaçaba na Dotscores, na livraria Bersa na Midstore, na Mega Capta na Voga Magazine, é 20 reais pessoal, a gente vai encerrando esse bate-papo aqui com o Cassiano e com o Júlio vou passar pra ele agora fazer as considerações finais Júlio, deixa eu perguntar de final pra quem está acompanhando pra quem participou, né? eu queria agradecer primeiramente a INEF pela oportunidade eu acho que divulgar a nossa equipe Joaçaba, a Dotsal a Nigo Nacional isso é muito bom pra nós e a gente tem que estar sempre com as portas abertas e pra estar sempre e agradecer a todos que acompanharam hoje um abraço pra todos os brasileiros que estão acompanhando muito pra nós vocês sabem o carinho e o respeito que a gente tem com vocês a nossa comissão técnica também que não mede esforços pra gente conseguir dia a dia melhorar tudo o que tem que ser melhorado é o nosso torcedor são fantásticos é é o nosso sexto jogador que faz diferença hoje o nosso projeto do Joaçaba Futsal acontece por causa de vocês nossos patrocinadores a imprensa eu queria mandar um abraço pra todos porque realmente são todos muito boiados então eu agradeço a participação do Castelo Júlio e também do técnico da Siana e em nome do Joaçaba Futsal agradeço a todos que acompanharam todos os que participaram e também o nosso agradecimento especial à Liga Nacional Futsal por mais oportunidades de hoje a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho divulgando o nosso projeto então o nosso agradecimento à Liga em especial ao Ricardo e ao Renan os assessores que sempre estão apoiando a gente aqui então obrigada bom dia a todos